Em 1999, o governo brasileiro, atuando conjuntamente com o governo suíço, da Suíça, foi iniciada uma ação penal contra o então juiz Nicolau Santos Neto, Lalau, tendo sido identificado lá diversas contas em que havia um recurso da ordem de quase mais de 10, quase em torno de 10 milhões de dólares, que foram objeto de bloqueio. Esse bloqueio se iniciou, no mesmo momento, um processo penal pelo crime de lavagem. Esse processo transitou em julgado na Suíça no ano passado, em, se não me engano, agosto do ano passado, setembro, agosto do ano passado. E, agora, o governo suíço hoje está retornando ao Brasil recurso na ordem de 4,7 milhões de dólares ou 10,7 milhões de reais. Esse recurso que é internalizado representa um recurso pessoal do próprio juiz, e agora ex-juiz, Nicolau Santos Neto, que são internalizados como ressarcimento aos desvios de recursos que ele praticou aqui no Brasil. Ainda, o governo suíço manteve, a Justiça suíça manteve uma condenação ao ex-juiz, determinando também uma indenização suplementar ao governo brasileiro na ordem de 2,1 milhões de dólares, já que ele, antes do bloqueio, chegou a movimentar uma parcela dos recursos dessa conta. Esse processo representa mais uma etapa na recuperação desses recursos. Nós já conseguimos reaver, somado a esses recursos, em torno de 115 milhões de reais, decorrentes das fraudes da construção do Tribunal Regional do Trabalho. Nós, esses recursos devem alcançar a cifra de mais de 500 milhões de reais, já que também o ex-senador Luiz Esteves está pagando a indenização conforme o acordo que foi feito com ele o ano passado, e ele está ressarcindo o Estado em parcelas de 4 milhões mensais. Nós estamos ainda mantendo os bloqueios de PENs, patrimônio, que dos senadores não foram levantados, até a integral quitação desta dívida que está sendo ressarcida agora. Essas medidas correspondem, no conjunto, um enorme esforço que o governo e o Estado brasileiro têm feito de recuperação. Nos últimos três anos, nós já conseguimos reaver 2,5 bilhões de reais relativo a 15 mil ações que foram ajuizadas por conta de decisões do Tribunal de Contas da União em todo o país. Dessas 15 mil, 10 mil ações referem a ações de improbidade administrativa, e resultaram, no seu conjunto, dessas 15 mil ações, um ressarcimento de 2,5 bilhões, no conjunto de 9,5 bilhões de reais que nós estamos a buscar o ressarcimento. Então, nós temos conseguido, com isso, um verdadeiro resultado muito positivo, em termos de reparação do erário, reparação de desvios que foram realizados no âmbito da... da... no país, no Brasil, por conta de malversação de recursos, lavar dinheiro e outras ações criminosas que estão sendo combatidas no país. Só frisar, vou pedir ao embaixador que fale, mas essa iniciativa é muito importante. Nós, o secretário Paulo Abrão poderá dar outros esclarecimentos, nós temos atuado muito em conjunto com a Deputada Geral da União, em parceria com outros governos. Nós temos praticamente 300 milhões de dólares ainda bloqueados, claro, e nós temos trabalhado muito arduamente para que nós possamos resgatar esses recursos. Também temos tomado uma série de medidas no enfrentamento da lavagem de dinheiro, através do fornecimento para estados, para o próprio Ministério Público, de laboratórios, que são próprios para detectar situações de lavagem de dinheiro. Então, portanto, há toda uma ação sistêmica nesse ponto que o ministro, que o secretário Paulo Abrão vai falar. Mas, logo após o secretário, o Paulo Abrão fala sobre esses dados, e eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao Ministério Público Federal, que teve um papel muito importante para que nós pudéssemos fazer esse resgate e nas nações que nós temos tido no enfrentamento à lavagem de dinheiro. Embaixador, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria também lembrar, saudar, ressaltar essa boa cooperação entre as autoridades brasileiras e as autoridades suíças, nesse caso. Dando seguimento a um pedido de auxílio judiciário brasileiro, a Suíça devolveu efetivamente hoje ao Brasil os valores patrimoniais que somam 4,8 milhões de dólares americanos. Como indicado por sua excelência o senhor José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e a sua excelência o senhor Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, trata-se de fundos que foram desviados no caso Nicolau dos Santos Neto. A Suíça tem a satisfação de ter contribuído para esta devolução e aproveita a ocasião para saudar a atuação das instituições judiciárias e a boa cooperação com as autoridades brasileiras, neste caso. Nesse âmbito, a Suíça gostaria também de lembrar que o nosso país, a Suíça, atribui grande importância à luta contra a corrupção e contra a lavagem de dinheiro. Meu país age assim tanto no âmbito da prevenção quanto da repressão. Por um lado, a lei Suíça obriga os bancos a identificar os verdadeiros beneficiários econômicos. Por outro lado, a Suíça colabora fornecendo informações espontâneas sobre fundos suspeitos depositados em contas bancárias em seu território. Ela restitui, em seguida, os fundos ao país em que estão, assim que a origem ilegítima é comprovada, como aconteceu no caso em pauta hoje. Nesses últimos anos, eu queria também lembrar, esses últimos 15 anos, que a Suíça restituiu 1,7 bilhões de francos suíços, equivalente a 3,5 bilhões de reais. Esse montante é superior ao de todos os outros mercados financeiros de tamanho comparável. A Suíça está convencida de que a cooperação jurídica internacional entre os nossos dois países, já reforçada pelo Tratado Bilateral em Matéria Penal deste 2009, continuará exitosa, implementando, assim, os seus efeitos benéficos. Obrigado. Eu também fico à disposição, se tiver alguma pergunta. Só para trazer mais algumas informações que parecem importantes. Primeiro, reforçar o que já foi dito pelos ministros, no sentido de que essa é uma ação de Estado que envolve diferentes organismos, desde a Polícia Federal, na sua atividade de investigação, a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário Brasileiro e a colaboração muito presente da Embaixada da Suíça, o governo da Suíça, ao qual nós estamos mantendo uma relação de proximidade, pois nós temos na Suíça ainda 27 outros casos em andamento de distintas investigações em curso. e, portanto, nós temos hoje obtido uma colaboração muito valorosa por parte do governo suíço nesse propósito. São em torno de 45 casos que estão em efetiva tramitação e acompanhamento pela Secretaria Nacional de Justiça e que envolve aí uma soma em torno de 300 milhões de dólares bloqueados, ou seja, se relaciona a todos os casos nesse instante em monitoramento. No que se refere ao TRT, é importante ressaltar que é a primeira vez que o Estado brasileiro consegue recuperar ativos que estavam nas contas pessoais do juiz Nicolau dos Santos. São recursos que voltam para o erário público e poderão ser devidamente aplicados na prestação de serviços públicos ao povo brasileiro. Claro que nós também temos ações relacionadas a bens específicos. Existem bloqueios de pedras preciosas, de esmeraldas, de obras de arte. Tudo isso está em processo de recuperação. Só para que a gente, no ano passado, os ministros também anunciaram, aliás, no início desse ano, o ministro Cardoso esteve na Bolívia, aquele resultado que vocês assistiram também, de repatriação de quase 300 veículos brasileiros que haviam sido também recuperados da Bolívia, tinham sido roubados e estavam no Estado boliviano. Ou seja, esse é todo um esforço nacional que compõe a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, instituída dentro do governo Lula, que há 10 anos tem buscado instituir mecanismos de articulação de mais de 60 órgãos para que o Estado esteja cada vez mais preparado contra o crime organizado.